A reunião contou com a presença de representantes dos supermercados, da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Federação do Comércio, das Indústrias de Plástico e da Secretaria de Meio Ambiente. A discussão sobre o uso das sacolas plásticas no país existe desde 2009, mas somente agora, após sete meses da implantação da coleta seletiva na capital, é que a Semadur discute o assunto de forma mais intensa. Estamos aproveitando esse momento para chamarmos aqui para a discussão, para que nós possamos definir algumas estratégias de como nós vamos agir localmente, porque o governo federal deixou bem aberta essa situação, cada estado, cada município tem a prerrogativa de estabelecer as suas estratégias, mesmo porque cabe ao município responder pelas questões locais com relação aos resíduos sólidos. Como em Campo Grande não há uma lei que proíbe o uso das sacolinhas plásticas, por enquanto, a intenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é pelo menos atender a meta de um acordo firmado em 2009 entre o Ministério do Meio Ambiente e a Associação Brasileira de Supermercados de reduzir a utilização em 30% até 2013 e 40% até 2015. Para o secretário, a responsabilidade em relação à destinação correta dos resíduos sólidos deve ser compartilhada, ou seja, cada um de nós deve fazer o seu papel para reduzir os impactos ao meio ambiente. Segundo Marcos Cristaldo, neste primeiro momento, as ações serão de conscientização. Enquanto que se trata de meio ambiente, é interessante você fomentar a questão da educação ambiental, mesmo porque nós sabemos que esse é um trabalho de longo prazo, nós não podemos simplesmente colocar leis que impeçam a circulação desse tipo de material, no entanto, é importante nós chamarmos a sociedade também para essa discussão, que esse é o objetivo principal. A Associação Brasileira de Supermercados apoia a intenção desde que haja alternativas viáveis, mas o vice-presidente lembra que é preciso cooperação de todo o comércio. Nós entendemos que é uma proposta que tem que ser levada ao varejo brasileiro, porque todos nós usamos, todo varejo usa sacolas plásticas, e com isso, se nós conseguimos pelo menos não acabar, não vamos dizer nem ser radicais, mas se nós conseguirmos eliminarmos parte, nós temos a certeza que nós estaremos ajudando muito o meio ambiente. Do outro lado da discussão, Alex, que é gerente de uma indústria de plástico, onde as sacolinhas são o carro-chefe, fala que a questão é mais econômica do que simplesmente ambiental. Antigamente o supermercado usava sacola de papelão, aí descobriu-se a sacola de plástico que é mais barata, e agora descobriu-se que você pode cobrar pela sacola, e não ter uma despesa menor, mas sim ter um lucro. Aí você me diz, mas o lucro é pequeno, são centavos, mas então por que o supermercado vende bala, vende pirulito, vende várias outras miudezas? Porque as coisas que custam centavos são as que têm as melhores margens. Mas também concorda que é preciso haver conscientização do uso correto. Se você conscientiza a população que ele deve usar 3, 4 sacolas da compra dele e não levar 20 sacolas para casa, eu tenho certeza que você atenua o problema. Se as sacolas plásticas forem feitas com a espessura suficiente para aguentar 6 kg, isso traz uma redução já de 30% no consumo, porque você vai precisar de menos sacolas, você não vai punir a indústria, você não vai punir o consumidor. Então, vamos lá, vamos lá.